Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga no maior canal de promoções do Brasil, Discord, nota 1000, 25 mil pessoas caçando promo o tempo inteiro, Twitter e Telegram pra você, tudo na descrição, na faixa, faça parte dessa comunidade, se inscreva, deixe seu like, é isso aí, estamos aqui na Pichal, Pichal fez live agora há pouco e colocou em promoções 50 peças do monitor Pichal, o pessoal está elogiando muita qualidade, 24 polegadas, 144 Hz, 1 MS, painel IPS, cara, olha só, 999, que agressivo, sensacional realmente, esse preço, a Pichal mandou muito bem com um super suporte, um suporte bem decente, tá, então está aí pra você aproveitar, deixa eu ver se eles falam aqui em FreeSync ou G5, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, sensacional esse preço, não está falando das tecnologias de Antiterran não, então não deve ter, né, eu vou considerar que não tenha, mas está aí cara, 999, um preço bem justo, a gente tem aqui o também, o de 27 polegadas, curvo, esse aqui já é um painel VA, 165 Hz, 1 MS, por 1.349, um bom preço também, um preço bem interessante, está vendo, painel VA, é um monitor bem legal, esse aqui já tem FreeSync, cara, será que o outro tem, cara, eu fiquei empucado com isso agora, bom, eu vou até voltar nesse daqui, porque eu realmente não vi, pessoal, vocês me perdoam, às vezes a gente passa muito rápido, né, é, caraca, cara, não estou conseguindo visualizar, então não deve ter Antiterran não, pena, mas é um preço bem interessante, né, 999, 144 Hz, IPS é uma pressão, e esse aqui, pelo menos, já está aqui na cara, que tem o FreeSync para a gente, né, quem não sabe, é tecnologia Antiterran para evitar que os quadros quebrem na tela, tá, isso é uma coisa importante, quando a gente fala quebrar a tela, mas não é quebrar, é uma expressão técnica, quebrar a tela é quando você está jogando a imagem meio que sair entrecortada, né, mais ou menos isso, e a gente tem esse monitor aqui na Amazon, sou parceiro oficial da Amazon, essas imagens são de propriedades da Amazon Brasil, monitor DLG de 29 polegadas ultrawide com IPS, HDR10, está saindo aí por 1.399, um bom preço, isso aí é uma tela imensa, né, cara, gigantesca, está aí para você avaliar se compensa ou não, a gente tem aqui o kit ventoinhas da Pichal, cara, 3 fãs, 120mm mais a controladora, saindo por 99 reais, muito agressivo mesmo essa promo da Pichal, caraca, cara, está barato demais isso aqui, gente, tem também esse teclado da Pichal com switch Cherry, e esse switch é cabo, esse switch aqui, caraca, cara, ele é uns 600 contos se fosse da HyperX, só eu tenho falado da qualidade dos produtos da Pichal, esse switch, ele é foda, quem tiver mais informações a respeito, que eu sou meio lego nessa área de periferia, estou sendo bem sincero e transparente com vocês, mas tudo indica que é um produto top, num preço top, 359, e eu peço que vocês me ajudem e de coração, a gente tem esse HD, esse gate aqui, barracuda de 2 telas, por 339, à vista, está com preço até ok à vista, a prazo até que não, isso aqui já na Amazon Brasil pode sair grátis através do Prime, e você ter o microfone HyperX SoloCast USB por 399 em 10 vezes, para você também não está ruim. Bom pessoal, e a Terabyte está com excelentes promoções de gabinetes, está para acabar a qualquer momento, olha só, gabinete está GameMax Shine, olha só que estilo, cara, que coisa top, com uma fã ainda no fundo, R$219,00, e GameMax é top, né, tem uma lata reforçada, tem um vidro muito bom, é gabinete assim, diferenciado, é gabinete top para você, bonitão, hein, esse aí, nossa, pai eterno, esse é chique, aí para você ver, o bichão é bom, espaçoso, ele é um Milt Tower, né, você tem também, cara, e esse daqui, ó, que o inscrito até chegou a me pedir, é o Gandias Argus Elite, com uma fã, cara, por 2,69, voltou, tem esse aqui também, cara, que é o Quasar, cara, o Quasar é top da Galaxy, gabinete da Galaxy, Quasar, o Black, né, Milt Tower, 2,89, eu tenho esse daqui, a Terabyte me mandou junto com a Galaxy, o branco, depois vai sair o meu review para você, um gabinete bem interessante, diferenciado, bonitão, cara. Tem também outras opções aqui, ó, você dá uma bisoiada, já vi aqui o nosso Wheeljack aqui no pressão, né, cara, tem o Ninja Cock também, que o pessoal fala que é top, esse aqui da Red Dragon Wheeljack, ele é famoso porque tem uma tela ali atrás do vidro frontal, ele tem filtro frontal, tá, gente, 337, ele vem pelado, ele vem assim, ó, ele não vem fã, não, ele vem desse jeito aqui, tá, então, essa aqui é uma imagem só ilustrativa, não tá vindo fã, a 337 é um dos preferidos da galera, eu curto muito o Wheeljack também, a gente tem também o Ninja Cock RGB também, top, hein, com duas fãs ainda, 341 reais, gabinete da GameMax, tem um inscrito que falou que gostou, ele é diferente que ele vê uma fã na lateral, né, cara, é um produto diferenciado, ele tem uma fã no fundo e uma fã aqui na lateral, diferente, cara, diferente, tipo, puxa o ar, né, interessantíssimo esse gabinete aqui, muito interessante, tem um design também diferente, um gabinetezinho top pra vocês aí, tá, e você tem esse daqui que me chamou atenção demais, cara, que é o Infinity, esse aqui é top demais, olha só, gente, tipo, é, o fundo infinito, olha lá, tá vendo, ele te dá essa impressão aqui de, como se fosse um universo, né, cara, que é o fundo infinito, tipo um abismo RGB, olha que chique, cara, vem com uma fã lá no fundo pra você, a GameMax é top, tá 479, gabinetezão tupão, hein, cara, top demais o bichão tá aí pra você, bichão grandão, cara, cheio de filtro, gabinete 5 estrelas diferenciado, pessoal, e a gente tem esses aqui, Asus Tuff, né, já é um gabinete mais premium, top de linha tá aí pra você, e você tem várias opções, até quem não tá na promoção tem o GameMax Diamond, olha só isso, cara, que coisa linda, olha só esse gabinete, cara, com filtro frontal também, olha só, com uma fã por 219, maravilhoso, hein, top demais, você tem também, cara, o Tedager, cara, tá fazendo o maior sucesso, cara, os gabinetes da Tedager também, são gabinetes que tão realmente, cara, abafando, olha só, diferenciado, né, entrada de ar ali, tem um filtrozão aí, Tedager também é top, só que vem pelado, sem fã, sem nada, tá, e tem também essa outra versão do Tedager, aqui por 239, gente, então é isso, a Terabyte tá com vários gabinetes muito tops na promoção pra você avaliar se compensa ou não, Deus abençoe a sua vida, tamo junto, até a próxima.